Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar e refletir acerca da importância do culto no lar. Atendendo assim a programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia vem realizando normalmente suas atividades de forma remota. As palestras e estudos vêm ocorrendo por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no Youtube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, estamos, Senhor, elevando os nossos pensamentos ao alto para podermos nos colocar na posição que favoreça a nossa rogativa, Amém, Senhor, elevando-nos ao vosso coração magnânimo, rogando as bênçãos, Senhor, que envolvendo-nos, nos permita conduzir a nossa programação de estudos em clima de serenidade e harmonia. Permita-nos também, Senhor Jesus, contar com a presença amiga de nossos mentores espirituais, auxiliando-nos nas reflexões que o tema recomenda e que a vossa paz permaneça com todos nós sempre. Assim seja. Muito bem, estudar sobre esse tema é algo muito interessante e importante, sobretudo para nós que estamos diante da oportunidade, uma vez que nos permite compartilhar um pouco da nossa experiência também de já realizar o culto no lar há mais de 30 anos. Então, nós gostaríamos de compartilhar a seguinte questão, quais os benefícios que se pode alcançar com a realização do culto no lar. Vamos, na sequência do nosso estudo, trazer alguns aspectos e, na etapa final, vamos destacar esses benefícios. E uma reflexão que queremos fazer nesse momento é, qual a prioridade que temos dado à nossa vida? Quais os princípios, as diretrizes estão nos orientando em nossa jornada evolutiva? Considerando, obviamente, as necessidades do espírito imortal para a sua evolução, para o seu progresso intelectual e moral. E, nesse sentido, nós queremos compartilhar um versículo muito interessante que o evangelista anotou o seguinte. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse buscar, em primeiro lugar, é nos submetermos às leis soberanas da vida. É entender a necessidade do espírito imortal para podermos, então, planejar e organizar a nossa vida. E o culto no lar é uma iniciativa, é um recurso valiosíssimo nessas reflexões, de tal forma que possamos, no ambiente doméstico, no lar, refletir sobre isso. Para podermos, então, encaminhar para a nossa vida, princípios e diretrizes que vão nortear a nossa vida de forma segura. Tem um livro muito interessante, que é o livro Jesus no Lar, que é uma referência para a realização do culto no lar, do autor espiritual Deio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier. Esse livro é interessante, no capítulo 1, nós vamos compartilhar um trecho aqui, mas o autor espiritual, o Deio Lúcio, ele apresenta lições que foram ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Pedro. É um livro fantástico para poder ser utilizado no culto no lar. E nessas reuniões, nós podemos, inclusive, entender que foi o primeiro culto cristão no lar realizado aqui na Terra. É um livro que aborda várias questões, vários temas, como o amor ao próximo, o valor de servir, a questão da caridade, a compaixão, são dentre outros. E enfatiza também a necessidade de cada um se reformar interiormente, revendo pensamentos, atos, posturas, atitudes, buscando ajustá-los à verdadeira moral cristã. Então, nós vamos compartilhar aqui apenas um trecho do primeiro capítulo desse livro, que é o momento em que Jesus, então, ele, no diálogo que tem ali com Pedro, na casa de Pedro, ele faz a seguinte reflexão, vamos ver. O trecho é o seguinte, que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Vejam bem. O berço doméstico, o lar, a primeira escola e o primeiro templo da alma. O espírito, ao reencarnar, ele tem, no berço doméstico, é no lar, as primeiras orientações da nova vida. Vamos continuar aqui com o texto. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Ora, como nós queremos alcançar a paz do mundo, se o lar ainda não contempla a paz? Então, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Nós precisamos, então, comungar de ideal superior, exemplificar o amor, agir no bem, desenvolver o espírito de fraternidade, de solidariedade, de caridade, no ambiente do lar. Porque, a partir do momento que a gente consegue desenvolver esses sentimentos no lar, nós vamos irradiar isso aí para o mundo. Vamos continuar no texto. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como contemplar a harmonia das nações se nós não conseguimos desenvolver e alcançar essa harmonia no lar? E o culto no lar, ele se torna importante porque um dos benefícios que se pode alcançar é isso. É criar um estado de harmonia entre todos que convivem no mesmo teto. Continuando aqui, Se nos não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Ora, como amar a Deus se não conseguimos amar o nosso semelhante? Amar o nosso semelhante, inclusive aquele que está mais próximo conosco, é exercitar a paciência, a tolerância, vivenciar a humildade. Então, são sentimentos que nós precisamos desenvolver em nosso lar. E o culto no lar, ele favorece a construção desses sentimentos a partir do momento que se desenvolve de forma sistemática no lar. E Emmanuel, no livro, 50 anos depois, ele vai dizer o seguinte, que se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Vejam bem, o autor espiritual aqui, o Emmanuel, tratando a questão micro do lar, porque o lar é a célula sagrada que vai criar condições para nós edificarmos a civilização. Se nós queremos uma paz no mundo, nós precisamos trabalhar a paz no ambiente do lar, no ambiente doméstico. E tem um livreto da Federação Espírita Brasileira, denominado O Evangelho no Lar e no Coração, e lá tem um texto muito interessante que nós queremos trazer nesse momento para refletir. É no lar que os Espíritos se reencontram sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, o culto no lar é uma atividade desenvolvida no ambiente doméstico que estabelece condições, diretrizes para trabalhar essa dimensão no campo moral, no campo ético e, obviamente, estreitando mais ainda os laços da afetividade entre os reencarnados, que é importante que se destaque. Nem todos nutrem de afeição uns pelos outros. Às vezes, nós vamos encontrar na relação entre os membros da família alguns desafetos. Mas, a realização do culto no lar pode criar condições para se estabelecer diretrizes de uma convivência pacífica, harmoniosa e de forma conciliada. E o Emmanuel, no livro Luz no Lar, ele traz uma outra contribuição muito interessante, que o culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. É a importância de se realizar o culto no lar para ter esse contato mais íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo, com seus ensinamentos, para podermos repercutir esses ensinamentos, em nossa vida, em nosso cotidiano, transformando assim o nosso modelo mental, um modelo mental direcionado para a construção dos valores do Espírito. E o doutor Bezerra de Menezes, no livro Temas da Vida, ele vai dizer o seguinte, que trabalhemos pela implantação do evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Ora, então, como nós abrimos aqui com a citação evangélica, busquemos primeiro o reino de Deus. É a prioridade que devemos ter para a nossa vida. Então, o culto no lar é um momento de recolhimento, em que os membros do lar, todos se reúnem para poder estudar e refletir acerca dos ensinamentos da Boa Nova. das lições ensinadas por Jesus. Queremos compartilhar, nesse momento, uma questão do livro dos Espíritos, que é a questão 208. Uma pergunta que Kardec formula aos Espíritos superiores, que é o seguinte, Os Espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? E os Espíritos superiores respondem a Kardec, exercem e muito, pois já dissemos, os Espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Isso é lei. Nós estamos submetidos às leis de Deus, às leis soberanas. Então, aqui é uma missão, uma missão dos pais. Vamos continuar aqui na resposta dos Espíritos. Pois bem, os Espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é, para eles, uma tarefa, uma obrigação dos pais. Se nelas falharem, serão culpados. Ora, aqui é um outro motivo para nós encontrarmos a importância da realização do culto no lar, que é o pai, os pais desenvolverem ou criarem condições de evangelização dos filhos a partir do lar. E o culto no lar traz resultados fantásticos nesse sentido. Temos a experiência disso, porque, na condição de pai de cinco filhos, tio e minha esposa, quando iniciamos essa programação, já há mais de 30 anos, todos os filhos passaram por esse processo. E hoje nós estamos colhendo o resultado. Então, esse é um benefício. Essa é uma importância muito grande de se realizar o culto no lar. E o Emmanuel, o autor espiritual Emmanuel, quando questionado acerca do culto no lar, ele vai dizer o seguinte. Esse questionamento está no livro Consolador, na pergunta 110. Nós vamos compartilhar apenas um trecho dessa resposta. A pergunta é o seguinte. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Essa é a pergunta que foi formulada para o Emmanuel. Ele vai responder. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Ora, se queremos mudar o mundo, se queremos um mundo de paz, se queremos disseminar o amor, o bem, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, a gentileza, a cordialidade, nós precisamos trabalhar isso no lar. Então, o ambiente doméstico é um ambiente favorável para podermos implantar esses caracteres no espírito reencarnante, orientá-lo a partir de princípios e de diretrizes que vá proporcionar a ele uma conduta reta na vida, vivenciando esses sentimentos. E o lar é esse ambiente. E o culto no lar é a oportunidade que se tem para poder vivenciar as lições de nosso Senhor Jesus Cristo. Entrar em relação mais íntima com a Boa Nova, que é a fonte cristalina do que é o amor verdadeiro, o que é amar em sua essência. Então, o culto no lar ele se constitui de suma importância para a família, para podermos, então, criar condições de um mundo melhor. E o que é, então, o culto no lar? Ora, é uma reunião em família. uma reunião em que os membros da família se recolhem. É uma reunião em família em que tem como pauta estudar e refletir acerca dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomando como base os postulados da doutrina espírita. Então, essa é a definição para culto no lar e que se reveste da importância que estamos refletindo aqui. É uma reunião, portanto, que tem como pauta, tem como programação de estudos refletir sobre a Boa Nova, sobre as lições de Jesus. E, para isso, nós tomamos como base os princípios doutrinários. Então, esse é o conceito que nós temos, então, para culto no lar. e como realizar o culto no lar? Vamos passar aqui alguns tópicos para podermos deixar como orientação. Escolher um dia e o horário da semana. Então, qual o dia e qual o horário da semana nós queremos, então, nos reunir para estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é importante porque estabelece para nós uma programação, inclusive com disciplina. Eu vou me reunir tal dia e tal horário, então, toda semana eu vou me recolher nesse dia e nesse horário para poder estudar. o Evangelho de Jesus. Conciliar a agenda com os interessados. Eu preciso conciliar a agenda com os membros. Com quem vai participar? Com os interessados, então, em comungar desse ideal no lar. Essa conciliação de agenda é interessante porque cada um tem seu compromisso e tal, mas nós precisamos fazer esse esforço no sentido de conciliar essa agenda. Isso aí, cada um dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, deve fazer. Estabelecer a duração da reunião. Qual vai ser a duração? uma duração? A gente entende que uma duração de no mínimo meia hora é uma duração interessante para poder fazer esse estudo e essas reflexões. agora, pode ser um tempo maior? Pode. Cada um vai se organizar da forma que pode e que reúne possibilidades para isso. Ah, eu gostaria de fazer com 20 minutos? Pode. Isso é uma questão, nós estamos dando aqui apenas um norte, enfim. mas à medida que os participantes apresentam disponibilidade para tempo maior, nada impede, pelo contrário, estudar, refletir sobre as questões do Espírito, sobretudo na perspectiva das orientações de Jesus, nosso Senhor, é saudável. É melhor do que assistir outro programa que não vai agregar. Então, nós podemos fazer uma escolha aqui nesse sentido. Então, a duração vai depender de cada um. E organizar o culto com base no perfil dos participantes. Nós citamos aqui três públicos, né? O adulto, o jovem, a criança. Porque nós vamos trabalhar um pouco esse aspecto porque às vezes fica uma programação um tanto quanto formal ou até mais voltada para o adulto. E se tem a criança, é preciso então criar uma condição. É preciso de uma organização mais didática, pedagógica, para alcançar a realidade infantil. Trabalhar aspectos mais lúdicos para poder então envolvê-lo. da mesma forma o jovem, o adolescente sobretudo, que participa de um culto. Aqui o culto passa a ganhar uma condição muito interessante porque o jovem promove questionamentos e abre uma perspectiva muito interessante para debates, para uma discussão, para refletir em torno daquele tema, daquela temática, à luz dos ensinamentos doutrinários e do evangelho de Jesus. Então, de uma forma muito diplomática, se faz isso junto com o jovem e o adulto em si. Então, é preciso na hora de organizar, tomar como base esses aspectos. Eu até entendo o seguinte, que se se trata de membros em que nós temos crianças até sete anos, é preferível fazer dois momentos, dois encontros. Ou então, fazer um encontro só, porém voltado para, com a organização mais didática pedagógica, voltada para a criança, para atender a criança. Isso é importante para que a gente consiga alcançar o efeito e a produtividade. Porque se você colocou uma criança, para participar do culto com adultos que estão fazendo uma conversa entre eles, ela vai se interessar, vai dar sono, vai dormir, ou então vai fazer outra coisa. Então, a criança gosta muito de música, sabe? Então, é preciso trabalhar esse aspecto lúdico da música, dessa integração, da história, contar a historinha. Enfim, depende, inclusive, da faixa. Você pega um bebê até dois anos, ele ele não tem ainda concentração para parar, sentar, então você tem que criar ali mecanismos e estratégias para envolvê-lo. E à medida que a criança vai se desenvolvendo, para três, quatro anos, você vai, então, integrar essa criança dentro desse espírito do culto no lar, que é muito interessante. Então, essa noção de amor, de caridade, de fraternidade, solidariedade e respeito começa agora nessa faixa. Convidar visitantes ocasionais é muito importante na organização da agenda estabelecer o dia e o horário da semana, porque nós temos uma rede de amigos e tal que pode nos visitar, o que é saudável, mas se nós já temos a nossa agenda bloqueada naquele dia, naquele horário, os amigos ficam sabendo. Eles vão nos visitar se querem participar e aí é convidar esse amigo para participar conosco. Não é verdade? Então, é importante sempre observar esse aspecto aí. Acompanhar e controlar a agenda das reuniões. Então, esse aspecto aqui a gente precisa entender porque se é uma reunião que foi estabelecida com todos, nós precisamos acompanhar para controlar, sobretudo, no aspecto da disciplina, da realização. Porque, em algumas situações, pode ser necessário, inclusive, remanejar dia, remanejar horário. E isso aí é preciso que se tenha bom senso para poder adequar essa agenda à agenda de cada um dos participantes. Muito bem. Na sequência, ainda em relação a esse tópico como realizar, nós temos aqui uma sugestão de roteiro. Então, primeiramente, preparar o local com livros e água para fluidificar. Quanto aos livros, nós vamos sugerir os livros da codificação espírita. Aí nós temos o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno e a gênese. Dentre esses, o livro o evangelho segundo o espiritismo é uma boa opção para nós, então, iniciarmos essa programação, porque o codificador com esse livro, ele nos ensina a estudar e entender o evangelho, entender as lições de nosso Senhor. Então, nós recomendamos o evangelho segundo o espiritismo inicialmente. E a água fluidificada, que é preparar um vasilhame com água para fluidificá-la, que será servida ao final aos participantes. na sequência para iniciar todos os apóstolos, obviamente, realizar uma prece espontânea para iniciar a programação do culto. Depois, já com o livro selecionado, realiza-se a leitura do texto que foi escolhido, do texto do livro que foi escolhido. Se for o evangelho, aí tem uma outra situação, pode-se estudar o livro do início ao final, ou então abrir ao acaso e selecionar aquela lição, aquele texto que se abriu para poder fazer a leitura. Na sequência, comentar o texto lido, e aqui é muito importante fazer o comentário acerca do tema que foi abordado no texto. E nós queremos salientar a importância da participação de todos, de um culto totalmente integrado em que todos consigam participar desse momento aí para interagir com esse comentário sobre os aspectos conceituais que foram abordados no texto lido. E é um comentário que vai também permitir refletir a partir das vivenciações de cada um esse conceito. Porque cada um passa a analisar a sua própria vida, os seus pensamentos, o seu gesto, a sua atitude, à luz dos conceitos que foram tratados. Por exemplo, se o tema abordou sobre caridade, eu passo a analisar a minha conduta na vida em relação ao aspecto conceitual que trata da caridade. O que é caridade? Ser benevolente, ser indulgente, para com todos. Então, eu estou pautando a minha vida com base nessa orientação, cada um vai refletir. E aqui é um momento interessante porque cada participante vai tirar aquilo que pode melhorar na sua própria vida. E você pode, então, promover o que nós chamamos de reforma íntima. Ela começa aqui, porque a partir desse momento de recolhimento e de reflexão acerca dos aspectos conceituais que são abordados na programação do culto, passa-se, então, a dar uma orientação diferente para a vida. É um momento muito importante, é o momento em que o culto no lar realmente se caracteriza na sua essência e, obviamente, não é preciso falar, mas esse momento deve ser marcado por muita diplomacia, muita paciência, muita tolerância, cordialidade, respeito mútuo, para que essas discussões possam se transcorrer em clima de equilíbrio e harmonia. Outra etapa na sequência é realizar a prece espontânea de encerramento. Após as discussões, as reflexões que ocorreram, realiza-se a prece de encerramento para concluir o culto e aí serve a água fluidificada. E tem um texto do livro Mestre de Amor da Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que queremos compartilhar nesse momento, porque ela vai dizer o seguinte, dedica uma das sete noites da semana ao culto evangélico do lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. É uma mensagem para nós podermos fechar essa parte aqui dos preparativos de como realizar o culto no lar. É um momento sagrado e o nosso lar é um templo sagrado. Devemos considerá-lo assim, considerá-lo assim. E promover as condições, criar as condições para a nossa evangelização e a evangelização daqueles que convivem conosco. Dessa forma, nós teremos um mundo melhor. Então, a importância do culto no lar é muito grande para nós podermos promover as transformações que necessitamos, a nossa melhoria ética e moral. Ainda no livro Mestre de Amor, nós vamos apresentar aqui alguns benefícios que a autora cita que nos permite com mais ênfase entender a importância do culto no lar. E ela vai dizer o seguinte, quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Obviamente, porque o culto no lar é um programa de evangelização. E evangelizar significa ensinar as lições de Jesus. E a lição de Jesus em essência é o amor. Então, eu passo a me orientar a partir dessa diretriz que é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo ou a mim mesmo, ao amar aos meus inimigos. Então, não tem crime. essa é a importância do culto no lar. Outra, quando a família ora, Jesus se demora em casa. É importante como a realização do culto no lar cria uma atmosfera muito saudável, algo de muita harmonia, de muito equilíbrio entre os membros. Por quê? Porque a sistematização e esse visitar e revisitar aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo cria um modelo. Um modelo mental que é colocado em prática no dia a dia dentro do lar. Então, Jesus se demora em casa por isso, porque nós passamos então a ter o modelo mental do amor. Diz a autora mais aqui, quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. É uma experiência fantástica. O meu caso com minha esposa e meus cinco filhos e agora uma neta, nós vivemos isso. Temos isso como benefício, como resultado. E sabemos a importância de você então estabelecer essas diretrizes para a caminhada. Qual a diretriz? da evangelização, do amar incondicionalmente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos. E aí, a orientação do dia a dia, no cotidiano, diante do testemunho, será submetida a essas diretrizes. a diretriz do amor, da fraternidade, da solidariedade, do respeito mútuo. Hoje, na sociedade que nós vivemos, uma sociedade diversa e plural, nós precisamos desenvolver esse sentimento do amor para entender para entender a realidade de cada um. Não quer dizer que eu aceite esse ou aquele comportamento, mas é entender, compreender a realidade de cada um. E isso começa no lar, a partir dessa vivenciação que o evangelho promove. e a autora vai dizer o seguinte, que Jesus no lar é vida para o lar. O culto no lar é vida. Sabe, quando você acende uma luz num local escuro, é algo assim. Nós recomendamos para todos, porque temos essa experiência e é algo fantástico. e esse trecho aqui compartilhado, inclusive o destaque em que Jesus no lar é vida para o lar, está nesse livro Mestre de Amor. Mais alguns benefícios. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão, com o alto. Olha só como repercute. Ora, mas isso é algo assim tão natural para entender. Se você acende uma luz, essa luz vai refletir de forma ampla até o local do seu alcance. É a mesma coisa do culto no lar, quando realizado. toda a rua recebe o benefício com a comunhão com o alto. E mais, se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo edifício se beneficia com a lâmpada ignorada acesa na ventania. Mais benefícios isso aqui para nós entendermos a importância da realização do culto no lar. Está também no livro Mestre de Amor. Vamos aqui destacar mais alguns aspectos. Amplia o conhecimento sobre os princípios da vida. Ora, porque a programação do culto no lar é uma programação de estudo, estudos sistematizados, e esse estudo sistematizado é o estudo da doutrina espírita, que nos coloca em condições favoráveis para entender os ensinamentos de Jesus. Quando estamos fazendo o culto exemplificando com o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec evidencia e destaca vários princípios doutrinários para podermos entender a lição do Senhor. aquela passagem ou aquela parábola ou então o versículo que ele destacou lá no Evangelho. E isso vai aguçar o nosso interesse dessa forma que nós vamos a um encontro no sentido de ampliar mais ainda o entendimento desses princípios, o que abre uma perspectiva muito grande para entendermos as leis soberanas da vida que regem os nossos destinos. E mais, promove a reflexão acerca do ensinamento de Jesus como estamos desenvolvendo aqui. Entender Jesus, entender a essência do seu ensinamento que é amar, amar incondicionalmente. amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto